Olá, meus queridos inscritos do canal BlindTech Acessibilidade Brasil, o seu canal de tecnologia e acessibilidade. Eu, Dayana, trago mais um tutorial para vocês, mas antes de falar sobre o conteúdo do vídeo, convido você aí que ainda não se inscreveu, o que está esperando? Vem, se inscreva, clique no botão, se inscreva no canal, clique também no sino de notificações e selecione a opção para receber todas as notificações, para vocês não perderem nada do que acontece por aqui. Também convido vocês a assistirem os nossos vídeos até o final, para dar uma força para o canal e para incentivar a gente a sempre trazer conteúdos com acessibilidade. Também deixe o seu like, seu like também é importante para o crescimento do canal. Claro, compartilhe também com seus amigos e nas suas redes sociais. Agora sim, vou falar sobre o conteúdo do vídeo. Hoje, eu vou falar para vocês como vocês ativar e editar os botões da barra de navegação, início, voltar e recente. Nos aparelhos Samsung, esses botões, às vezes eles somem, desaparecem e você não sabe como reativar. Assista o vídeo até o final, que eu trago passo a passo para vocês. Agora sim, após a vinheta, segue o vídeo. Atenção, canais na parceria, Phoenix Tech Acessibilidade e também Acessibilidade Acre Brasil. Links na descrição do vídeo. Vamos acessar aqui as configurações. Vamos clicar no ícone Config na gaveta de apps ou pela barra de notificações na parte superior, canto direito. Vou clicar aqui no ícone. Config. Dois toques. Config. Varrendo para a direita até visor. Uma atualização de mais tarde, botão, abrir botão. Pesquisar nas configurações, conexões e fibras, sons e vibração, modo, notificações, barra, visor, brilho, proteção para conforto, ocular, barra de navegação. Visor, dois toques. Visor. Agora eu vou subir a tela até o final e vou até a parte inferior da tela. Agora vamos varrer da direita para a esquerda até barra de navegação. Navegação. Melhorias de visibilidade idioma. Procurando outra coisa. Proteção de tela. Interruptor ligado. Exibir informações de carre... Interruptor desligado. Sensibilidade do toque homem. Interruptor desligado. Proteção contra toque as... Barra de navegação genes e os botões início, voltar e recentes ou os gestos para obter mais espaço na tela. Aqui, dois toques. Barra de navegação. Varrendo para a direita. Navegar botão. Barra de navegação. Tipo de navegação. Tipo de navegação. Botão de opção marcado botões. Botão marcado botões. Então, aqui, este botão tem que estar sempre ativado, tá? Quanto esses botões desativarem, sumir os botões início, voltar e recente. É só vocês virem até visor e marcar, tá? Essa caixinha aqui de botões. Aí os botões, eles vão voltar para a sua tela inicial. Agora, eu vou demonstrar para vocês como vocês editarem, tá? A ordem desses botões aí na sua tela inicial. Varrendo para a direita. Botão de opção não marcado gestos de deslouro. Mais opções. Botão desabilita. Ordem dos botões. Ordem dos botões. Botão de opção marcado recentes. Início, voltar. Marcado recentes, início e voltar, tá? O meu está selecionado essa opção. O que seria aqui na parte inferior vai estar no canto esquerdo o botão recente. No meio, botão início. E no canto direito, o botão voltar. Tá? Eu escolhi essa opção. Que varrendo para a direita. Botão de opção não marcado voltar. Início, recentes. Voltar, início e recente. Também tem esta opção. Caso você prefira deixar ela ativada. Aí vai da sua preferência. Tá certo, pessoal? E assim, simples e fácil. Ativar e editar os botões da barra de navegação dos aparelhos Samsung. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. E tchau, tchau. Tchau.